São de Jesus as histórias que eu quero ouvir Imenso gozo teria de as corrigir O que nos montes e à beira-mar Jesus fazia, vem me contar As primeiras lembranças que eu tenho da minha mãe era cantando essas canções Lembrando de Jesus caminhando aqui na terra Dando bem-vindo às crianças Nunca dizendo não a elas E desde pequeno eu vi que Jesus era amigo das crianças E eu creio que é uma das coisas que me fez aproximar a ele O meu filho Daniel, aqui na África, em Zâmbia Está gravando Porque chega uma época que a gente gostaria de saber sobre os avós Para os filhos deles, os bisavós Então estamos tomando esse tempinho para lembrar da mamãe A mamãe, o nome dela era Aredina Maria de Freitas Carvalho Ela veio do Espírito Santo Uma de vários filhos, família grande E se converteu, foi missionária Casou com o papai que era um pastor Teve nove filhos, mas faleceu muito cedo Faleceu aos 39 anos de idade No Hospital Distrital de Brasília Num 25 de janeiro Alguns anos atrás, algumas décadas atrás Eu tinha 12 para 13 anos de idade Mas ela marcou a minha vida tão profundamente Até essa idade Que marcou realmente para o resto da minha vida E essa então é uma pequena memória Eu vou tentar lembrar aqui As coisas principais que eu me lembro Como criança A memória da gente Ela grava Certas coisas e não grava outras coisas Então essas são as coisas que eu gravei de criança A primeira memória que eu tenho da minha mãe Era que ela tem um livro Ela tinha um livro de capa vermelha Que estava sempre na mão dela E eu me lembro como criança Olhando aquele livro e falando Que livro é esse? A maioria dos livros são capas de outras cores Por que é uma capa vermelha? Mais tarde, vendo aquele livro aberto Eu vi que era a Bíblia E eu vi que estava marcado de muitas cores Escrito de caneta azul, caneta vermelha Com datas, com observações E era uma Bíblia Você via que era muito caminhada Era muito usada E eu falei Ah, tem algum segredo na minha mãe Ela era uma mulher de muita autoridade Ela era um prumo de santidade Uma mulher realmente Que era um exemplo pra gente Eu falava Ah, então tem alguma coisa nela Nesse livro Que faz a minha mãe ser como ela é E a razão disso Muito criança Oito, nove anos de idade Eu peguei aquele livro E li de capa a capa Claro, muitas coisas eu não entendi Mas eu lembro orando e falando Deus, eu não entendo muitas coisas nesse livro E lembro escutando uma voz mansinha no meu coração Dizendo Você crê que eu sou um Deus bom? E justo E justo Você confia em mim? Confio, Senhor Eu creio que o Senhor é justo Então as coisas que você não entende Deixa de lado Pega as que você entende E quando você crescer Você vai entender outras coisas Que você não entende hoje Então eu me lembro bem Que foi aquilo Muitas coisas eu não entendi Então eu passei as páginas Mas as coisas que eu entendi Eu guardei no meu coração As lembranças que eu tenho dela também É que muitas vezes Onze, doze, uma, duas da madrugada As pessoas batiam na porta Dona Aredina, Dona Aredina O esposo da fulana de tal Está bêbado Está batendo nela As crianças estão chorando Só ela não pode vir para ajudar E muitas vezes ela pegava a mão de um de nós Dos filhos E nos levava com ela Para ela não ir sozinha Para não voltar sozinha para casa Tarde da noite Então nós víamos Que ela falava com aquele homem O homem parava de beber Mudava o coração Parava de bater na mulher E os lares eram restaurados Pela presença da minha mãe Outras vezes Dona Aredina, Dona Aredina Tem uma pessoa que está oprimida Por demônios E está fazendo muitas Quebrando cadeiras Quebrando mesas Só não pode vir Então a mamãe ia também E muitas vezes Me levou junto com ela E ela orava pelas pessoas Que estavam oprimidas Por um poder Que não era bom E essas pessoas Eram libertas E eu lembro de um rapaz Chamado Sandoval Eu era criança Era um rapaz Que tinha problema psicológico E problema espiritual também A mamãe trouxe ele Para dentro de casa E eu lembro que ele morou Com a gente um bom tempo Até ele ser completamente liberto Das coisas que ele tinha O Brasil é um país Com muito espiritismo Então muitas pessoas Se envolvem com macumbaria Feitiçaria, espiritismo E o inimigo se aproveita Dessas pessoas O Sandoval Era um desses casos Lembro uma vez Que eu fui Numa casa muito simples De pau a pique E no centro No esteio principal Da casa Estava uma mulher Amarrada com cordas E ela tinha Um olhar selvagem Ela estava possuída De demônios E ela parecia Um animal selvagem Era algo horrível Como criança Vendo aquilo E ninguém podia parar Ela tinha que ser Amarrada com cordas E ela sacudia A casa inteirinha Tinha um poder Ela era pequenininha Magrinha Mas tinha um poder Muito grande Dentro dela E a mamãe Outro pastor Orando Para aqueles espíritos maus Deixarem a vida dela Então muito cedo Eu tive esse contato Com o mundo espiritual E falei Uau Então existe um mundo espiritual Do lado negativo Então tem que haver também Do lado positivo Existe um demônio Existe um Deus E eu quero Deus Não quero nada Dessas outras coisas E também surgiu em mim Um desejo De reconciliar famílias Como a mamãe fazia Tirar demônios Oprimindo as pessoas Como a mamãe fazia Eu queria Seguir o exemplo dela Da melhor maneira possível Minha mãe tinha um pequeno lema Um pequeno moto Para o dia Era oração Obrigação Diversão Ou recriação Então Primeiro ora Busca a primeira ane de Deus Depois faz as obrigações Depois pode se divertir Oração Obrigação E diversão Ou recriação Nessa ordem E é uma ordem São três coisas Tão interessantes E funcionam Eu não posso deixar De mencionar Que parte da nossa educação Era uma vara De marmelo Para quem não sabe O que é marmelo É uma fruta Que os galhos Eles dão Umas varas Bem fininhas Que não quebram E essa foi a grande ajuda Da disciplina Da minha mãe Para poder disciplinar Nove filhos Então a mamãe falava Olha A mamãe falou para você Várias vezes Para não fazer isso Mas você fez Então a palavra de Deus Diz que a mamãe Tem que bater Então Ela batia no lugar certo Na hora certa Sem raiva Depois abraçava Beijava E dizia que amava Então E a gente corrigia Porque a gente via Que a mamãe tinha poder Para corrigir a gente Então aquilo Foi uma benção Muito grande Na vida da gente Eu não era Um bom menino Então eu tive que Eu levei Muita varada De criança Muita Muitas da minha mãe Muitas do meu pai E eu agradeço A Deus por isso A psicologia moderna Fala tantas As coisas diferentes Mas eu agradeço A Deus Que a minha mãe Seguiu a palavra de Deus E usou isso comigo E realmente Eu era um menino Muito terrível Eu batia nos meus irmãos Eu era moleque demais E me lembro Que meus irmãos choravam E meu pai de longe Dizia É o Paulo Não é? E meu irmão chorando É o Paulo Estava eu sempre Fazendo alguma coisa Com os meus irmãos Mas eu lembro que Bom Então chega uma época Como criança Também ainda A minha mãe Foi a minha professora Que me ensinou a ler Minha professora De primeiro grau Segundo grau De primário E também minha professora Das coisas de Deus Eu me lembro Que uma vez Numa pequena cidade No interior de Goiás Ela estava falando Com uns seis homens Muito simples Do campo Com chapéu na cabeça E eu era a única criança Ali sentada Nos bancos A minha mãe Abriu os braços E disse Eu sou pecadora Eu como criança Eu como criança escutando Minha mãe pecadora Eu merecia morrer Eu merecia morrer naquela cruz E receber o castigo Em mim Pelos meus pecados E eu Minha mãe Seria castigada Mas veio um homem Chamado Jesus E disse Aredina Sai pra lá Deixa eu receber A surra O castigo A punição Que você merece Pelos seus pecados Eu falei Uau Quem é esse homem Jesus E naquele dia Eu pedi pra ele Se ele podia fazer pra mim Ou por mim O que ele tinha feito Pela minha mãe Eu era uma criança Mas eu já sabia Que eu era pecador Eu já sabia Que meu coração Era torcido E que Jesus Tinha que entrar em mim Pra distorcer o meu coração Então eu creio Que essa foi a minha Experiência de conversão E muito criança Eu fiz uma oração Eu falei Deus quando eu crescer Eu quero ser como a minha mãe Isso significava Eu quero ter Uma vida espiritual Autêntica A minha mãe Por alguma razão Pôs em mim O nome de Paulo E Elias Perguntou os nomes da Bíblia Então ela Ela cria Que aquele menino moleque Eu não sabia Que eu ia ser moleque Quando eu nasci Mas eu acho que por Deus Ela colocou Esse Esse nome em mim E realmente Marcou a minha vida Então As lições bíblicas Eram ensinadas No flanelógrafo Era um Um quadro de Papelão Coberto com uma flanela E as figurinhas Eram recortadas E ali Era a minha televisão Não tinha televisão Não tinha Computador Não tinha internet Não tinha nada E era assim Com figurinhas coloridas Jesus Os discípulos Jesus Jesus Multiplicando os pães Jesus Levantando a menina De 12 anos Era assim Como a gente Aprendeu a palavra de Deus Eu me lembro Como criança A história de um homem Infantilógrafo Que uma casa Pega fogo E mostra Das janelas De uma das janelas Da casa Uma criancinha Um menino Gritando Gritando Com os bracinhos Para fora Alguém me ajuda E toda a multidão Do lado de fora Da casa Ninguém ajudava Mas teve um senhor Que se moveu De compaixão E a única maneira De subir naquela casa Naquele segundo andar Era pelas calhas Por aquelas Coisas de Que desce a água De ferro Do lado de fora De metal Estavam muito quentes E ele subiu Queimando a mão Pegou a criança E desceu Queimando a mão ainda E quando ele desceu As mãos dele Estavam muito queimadas A casa acabou de queimar Mas o menino Foi salvo E a minha mãe Contava que isso Foi o que Jesus Tinha feito pela gente Ele tinha machucado As mãos E os pés Para que a gente Pudesse Não E para o fogo Do inferno Para que a gente Pudesse não ser queimado Não perder a nossa vida Então comparando Esse homem com Jesus Eu me lembro Até hoje Se eu era criancinha Mas eu lembro Do rosto daquele homem Do rosto daquela criança Aquela casa queimando E as mãos dele Todas enfaixadas Pelo que ele fez Para salvar aquela criança Então tudo isso Foi dando amor A mim Por Jesus Quem é esse homem Que se sacrifica Para poder salvar A gente